E a UFSM divulgou no dia 10 de junho o edital referente à chamada regular de vagas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São 1.609 vagas para fazer a confirmação e quem vai falar com a gente é o pró-reitor adjunto de graduação da UFSM, o professor Geronimo Tibuch. Professor, aí mais um SISU, mais o meio do ano, um semestre que você inicia, como é que vai funcionar essas novas vagas do SISU na UFSM? Bom, nós estamos felizes e empolgados então para mais essa edição do SISU, é a segunda edição do ano de 2019 e nós pretendemos então com essa edição do SISU preencher 1.609 vagas. A UFSM tem preenchido cerca de 97% a 98% das vagas e esse ano então o SISU ocorre da forma regular, mas com um novo sistema que foi implementado já em 1º de 2019. Ou seja, o aluno que aprova na chamada regular, que é essa que nós publicamos o edital agora, ele precisa confirmar vaga, mesmo aprovando em primeira ou segunda opção, ele tem obrigatoriedade de confirmar vaga. Se ele não confirmar vaga, ele não tem mais chance de disputar na lista de espera, ou seja, estando aprovado em uma das opções, acaba o processo para esse acadêmico, para esse pretendente a ser acadêmico. E um outro destaque também importante que a gente precisa dar é o prazo da lista de espera. O prazo da lista de espera abriu dia 11 e encerra no dia 17, certo? Então é necessário para esse aluno que não apontou como aprovado, nem na primeira opção e nem na segunda opção, escolher na lista de espera, então, optar pela sua primeira ou segunda opção para continuar participando do processo. Agora, de 12 a 17, nós estamos fazendo o preenchimento das vagas regulares, dia 12 e 17 para os campos de Santa Maria e Cachoeira do Sul, aqui no Centro de Convenções, e no dia 14 para o Campos de Palmeira das Missões. O Campo de Frederico Westphalen não oferta vagas no segundo semestre. Então, lembrar sempre os candidatos de trazerem a documentação completa, verificarem a sua cota, verificarem a documentação necessária, por exemplo, nas cotas de baixa renda, trazer o formulário socioeconômico preenchido, os comprovantes de renda do seu grupo familiar, na autodeclaração participar presencialmente, não pode ser por procuração no caso do candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, e participar da entrevista e assinar a autodeclaração. A mesma coisa, tem que participar presencialmente o candidato autodeclarado pessoa com deficiência, então ele tem que vir e passar pela entrevista com a comissão de acessibilidade. As demais cotas que não envolvam o autodeclarado PPI ou PCD, elas podem ser por procuração, então a entrega do documento geral, que é justamente o histórico escolar, o certificado do ensino médio, enfim, e as documentações exigidas no edital. O edital é muito claro, nós temos uma comissão que responde essas dúvidas no local e também por telefone, por e-mail, pelo Facebook da confirmação de vaga UFSM. Esperamos ter uma confirmação de vaga calma, preencher praticamente todas as vagas como sempre, e convidamos aos alunos então que participem, nós estamos fazendo a confirmação de vaga no Centro de Convenções, que é um local de destaque da nossa universidade, que é um local onde acontecem grandes eventos, ele tem capacidade para 1.200 pessoas, então nós estamos ali com toda a equipe, com a comissão formada aí de cerca de 60 servidores, que atuam nas mais diversas comissões para recepcionar muito bem os nossos alunos. Beleza, então, para quem quiser mais informações, saber direitinho o edital, também vê se seu nome está lá na lista, pode acessar o fsm.br barra editais. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado.